Salve, salve rapaziada! Beleza, Cristiano ML na área trazendo aí muito mais um episódio que provavelmente rapaziada vai ser o último episódio aí nessa nossa série fazendo um mapa do zero totalmente pelo paisagismo já pode ver aí ó esse aqui vai ser o mapa que se tudo der certo a gente vai querer liberar para vocês amanhã vou fazer aí só mais algumas modificações alguns detalhezinhos o resto vou deixar tudo para vocês que nem aqui ó essa propriedade aqui eu não vou abrir esses campos eu vou deixar tudo para vocês abrirem aí ó os campos nessas propriedades aqui ó vou deixar mais campos para lá abertos assim ó quer dizer por abrir ó nessas outras propriedades aqui também ó e vou tá liberando para vocês estarem aí jogando aí ó tudo isso aqui eu vou deixar tudo para vocês abrir que daí vocês abrem se quiser abrir se quiser fazer outras séries eu vou deixar para vocês tá fazendo aí o que vocês bem entender né porque eu vou tá disponibilizando para vocês aí também essa base desse jeito mas é vocês aí que voltar a depois vendo aí o que que vai ser o que vocês vão querer decidir de fazer aí com o mapa beleza bom vamos lá então vou mexer mais um pouquinho aqui no mapa aqui ó ó e realmente vou vender esse posto para comprar ele de novo ela para que nós vamos comprar de novo e daí já fica certinho aqui na parte do paisagismo aqui né vai casar certinho e aqui ó aqui ó e aqui ó e essas e essas placas que eu tenho que eu também vou vender só para poder emparelhar aqui o chão e a gente compra de novo não tem problema e para deixar tudo parelhinho aqui para gente poder tá botando o outro poço de gasolina aqui ó e aí depois eu vou emparelhar tudo ali ó e aí agora a gente vem com esse aqui aqui ó e vai suavizando tudo aí ó e a gente suaviza bastante e aí já tira um pouco daquela questão de e parece que ficou um barranquinho uma coisa assim vai ficar bacana a estrada vai passar bem por aqui então então por isso que a gente já deixou essa parte mais ou menos assim aqui vai ser uma outra propriedade desse outro lado que esse outro lado do mapa eu não vou fazer o que nem eu já havia comentado já né no em outros vídeos eu não vou fazer aquela outra parte ali eu vim aqui em produções vamos só ver aqui ó o povo de venda quero te ô frosas a gente tem que botar essa muralha também em algum lugar na temos que botar, olha aí ó, teria esse outro posto aqui ó, só para estar aí ó brincando, ficaria legal também, teria aquele outro posto ali, aqui no fábrica e os pontos de venda estruturas, as extensões, containers, o posto de gasolina aqui e aí ó, vamos botar ele de novo aqui, como é que ele já estava antes, aqui assim como ele já estava aí antes, vamos botar de volta a placa aqui e ali já está certinho tá, vamos seguir aqui ó, a pintura da estrada virar aqui a câmera ó, aqui vai ser como se fosse um posto mais do interior né ó, a estrada segue para lá aqui a gente vai juntar com esse concreto aqui né, para vamos virar a câmera para ficar melhor de enxergar para ficar como se fosse a base aqui do posto e aí o posto vai até ali ó aí ó, posto de gasolina a gente botou mais um posto né, aqui na aí ali depois eu vou pintar que vai ser o barranco né então depois a gente só ajeita com a textura do barranco depois certinho só para a gente ó, beleza agora ali onde a gente sabe que vai ser a textura do barranco aí a gente já vem assim aí ó que der mais fácil fazer assim né aí ó o barranco vai vir até aqui assim, pronto vamos botar a grama que tem para botar aqui de volta diminuir um pouquinho aqui para poder arrematar esses cantinhos aqui e como eu falei né pessoal esse aqui vai ser o nosso último vídeo a gente já tá estamos trabalhando e pensando aí numa nova série para trazer para vocês aí né então por isso que a gente vai estar meio que encerrando essa daqui porque essa daqui era assim né ela ia servir para ensinar vocês ensinar a moda dizer né explicar para o pessoal mostrar que dá sim quem quiser fazer o mapa totalmente pelo paisagismo como vocês mesmo puderam ver nessa nessa série que a gente fez que se alguém quiser realmente pode fazer aí um mapa totalmente pelo paisagismo é só ter um pouquinho aí de criatividade, boa vontade aí que consegue sim fazer porque tanto o pessoal dos PC quanto dos consoles vão ter aí né, vários e vários mods disponíveis para isso tem mapas que nem essa base aqui como eu falei a gente vai estar liberando aí para vocês né aqui vou só deixar uma estrada pronta quem quiser seguir essa estrada aqui e fazer o seu próprio mapa baseado nessa estrada quem não quiser pode pegar e desmanchar ela e fazer outra ó, aqui pronto só para mostrar que o mapa vai continuar para lá mas a gente vai parar com ele por aqui nós vamos parar por aqui né ele vai continuar para lá estou pensando em botar mais alguma coisa aqui vamos ver o que a gente vai ter aqui de ponto de venda que ficaria interessante para nós estar colocando aqui temos que colocar esse aqui em algum lugar também né não sei se ele combinaria aqui esse aqui até vou deixar para vocês mesmo estarem colocando aqui dali vamos ver um outro ponto de venda interessante para estar colocando poderia ser esse aqui mesmo vou colocar esse aqui mesmo só para poder dizer que tem né mais um ponto de venda aqui no mapa vou trazer a cerca aqui 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 vai lá para lá e agora vamos vim para cá para a gente ver dá para vir mais um pouco aqui para depois a gente emendar ali pronto ficou um bico aqui né ficou estranho acho que eu vou não, vou mudar, vou botar aqui peraí, deixa eu vender essas cercas aqui tem que vender isso aqui e fazer de novo não ficou como eu queria não saindo de lá e mandamos aqui, beleza agora ficou mais ou menos como eu queria vamos ajeitar aqui minha entrada vai sendo bem aqui a entrada vamos arrumar a pintura do chão ah não, aqui é o barranco vamos ver, é aqui todo esse barranco não, é aqui, aqui a gente vai ter que mudar o sistema porque senão vai dar problema vai dar problema que se o cara vir com uma carreta aqui como é que ele vai descer é só avisar aqui vou voltar com a pintura e eu acho que eu vou pegar essa pintura aqui e vou fazer tipo aqui embaixo depois eu volto e pinto ali certinho vamos esquentar uma cabeça vamos vir aqui assim, fazendo a volta subindo ali agora o resto a gente arremata certinho aqui a gente pinta de novo com grama sem estresse aqui onde é que era do barranco agora vou ver aqui embaixo aqui onde é que era o barranco ali onde é que é tipo uma bretinha, uma areinha, uma coisa assim a gente vem ajeitando também por ali a gente pinta lá assim tá, tá aí mais um ponto de venda vou botar umas árvores aí só para decorar um pouco botar uns eucalipto aí para dar uma tacada no vento e esse aqui só para estrovar e aqui no postigador eu vou botar uns coqueiros e vamos colocar uma cerca para cercar a propriedade que nós vamos fazer vamos fazer uma nova propriedade aqui essa propriedade vai começar aqui essa propriedade vai começar aqui vai vir aqui vai vir acompanhando aqui a estrada e aqui a gente vai vir reto aqui ó até o final do mapa aqui vou virar a câmera aqui vir reto aqui, pronto pronto ó aí ó vai ficar tudo para lá uma propriedade agora a gente vem aqui aonde que é a porteira vendemos as cercas colocamos aí a porteira tem que vender mais cerca compramos o restinho da cerca que falta para emendar ali pronto ó vamos pintar aqui a estrada e aí a estrada vai seguir para lá agora para lá que é onde é que vai ser a sede ó ó e a sede a gente vai fazer um pouquinho mais ali ó tem uma parte mais ó que representa que é mais parelho então é aqui ó que representa não sei se realmente é mas parei né vamos botar aqui vamos pegar um silo pegar esse aqui que a gente nem usou esse silo aqui ainda né pegar esse silo aqui ó vamos botar esse silo aqui vamos pegar os galpões que acompanha aquele silo ali esse aqui ó vamos botar um de um lado 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 e um do outro e um do outro a um do lado outro assim pronto vou botar uma casa aí também botar uma casa bonita assim até botar uma casinha bonitinha trazer a pintura pra cá fazer toda essa parte da sede aqui fazer toda a volta da casa bem aqui no meio eu ia deixar uma árvore bem no meio mas quem quiser que bote depois uma árvore ali eu acho bonito uma árvore bem no meio tem gente que vai achar que vai estrovar então vou deixar pra quem tiver a mesma opinião que eu vai ali e coloca depois aqui eu vou diminuir um pouquinho só pra nós fazer essa beiradinha assim agora a gente vem aqui vamos botar uma cerca que eu vou botar aquela cerquinha branca vamos botar as árvores vamos botar aqui vamos botar uma pinheira pinheira aqui vai ficar vamos botar umas quantas pinheiras aqui e vamos botar aquelas arvorezinhas assim essas aqui ó sequinhas assim por baixo só pra dar uma decorada só pra dar uma decorada vamos botar esses pinheirinhos bonitinhos aqui ó na entrada só pra ficar bonitinho aqui do lado da casa vamos botar assim ó que daí aqui eu vou deixar como se fosse uma entrada já vou deixar pintado que daí vai ser como se fosse uma entrada pra vir trabalhar nessa como se fosse uma lavoura escondida aqui no canto ó e aí quando o cara estiver abrindo o campo ó aí o cara abre o campo ali aqui vai ficar certinho a estrada no meio vai ficar parecendo aquela que nem nós tinha feito antes na num outro campo lá né que daí dá pra eu entender que como se tivesse uma lavoura escondida no meio do mato ali ó aí ó vamos esconder bem ali a lavoura pode aí ficar bacana aqui a gente faz o mesmo estilo enchei um pouco de coisa assim escondida aqui assim uma sombra aqui ó pra tá botando o maquinário debaixo da sombra que daí a árvore vai tá do lado de lá ó mas a sombra vai tá fazendo aqui pro maquinário ó vamos colocar agora aqui uma bomba vamos botar aqui bem nesse canto aqui assim uma bomba ali vamos botar a caixa d'água aqui ó terra da casa vamos ver aqui ah pra lavar os trator isso aqui fica bacana vamos botar pra cá ó vamos botar aqui pra entrada aqui ó a gente vai vir aqui em cima pra poder lavar o maquinário aí ó vamos ter que só suavizar ali porque aqui não ficou legal só suavizar um pouco aqui aí o cara vem aqui pra poder tá lavando o maquinário até vamos deixar já o lavar jato aqui e vamos lá olhar como é que ficou aí essa sede aí ó mais uma sedezinha uma sede bacana sedezinha bem bonitinha uma sede mais simples né eu acho que eu vou fazer uma avenida de eucalipto aqui só pra dar aquela decorada básica vamos botar uma avenida de eucalipto ó a gente bota assim ó tem muitas propriedades que eles gostam de fazer isso né vamos botar uns eucalipto assim e aí eu vou pintar aqui no chão ó eu vou pintar só assim ó só pra demarcar que é como se fosse ó aqui entra pra lavoura desse lado e aqui entra pra lavoura do outro porque daí na hora que for fazer as lavouras ó o cara abriu os campos né aí o cara vai abrir o campo e vai atorar com ali fora e vamos colocar aí uns arbustos e demos por finalizado essa sede aqui aí acho que já ficou ficou bacana a gente gosta a gente gosta de estar colocando bastante desses arbustos assim a gente acha que esses arbustos dão uma decoração bem legal ao mapa ó foi um videozinho aí pra arrematar essa nossa série que eu espero que vocês tenham gostado tirado algum proveito de tudo isso que a gente fez né e essa série a gente fez pra ajudar vocês né que a gente viu a necessidade mesmo a gente vendo que decaiu muitas visualizações né e eu não vou encerrar o mapa um pouco por isso também porque querendo ou não desanima um pouco a gente que no início ali o pessoal tava mais empolgada e eu não sei se é o youtube que não tá entregando ou se é o pessoal que não tá gostando só que aí a gente fica pensando assim vai fazer vídeo e o que dá a entender que a pessoa não tá acompanhando é tipo não incentiva a gente em nada né então não dá que é incentivo pra gente continuar né então a gente vai pegar e vamos passar né pra um outro estilo de série aí ver se de repente nesse outro estilo de série aí vocês acompanham mais aí né o nosso trabalho beleza mas pra todos aqueles aí que nos apoiaram o meu muito obrigado obrigado ao mesmo de coração aí por todo apoio que vocês nos deram e fica aí com essa imagem aérea aí né de mais ou menos como é que ficou aí o nosso mapa beleza então é isso aí eu sou o Cristiano da ML Mod espero vocês no próximo vídeo ou live fiquem todos com Deus e eu fui